Vou falar sério, ideal aqui mesmo era 40% a 50% de chance Mas eu vou testar, mano, eu vou testar Dragon Lord Field Tested Hoje o negócio vai ficar louco aqui no Keydrop No vídeo de hoje eu vou abrir um montão de caixa, eu tô com 2 mil dólares aqui no site E depois, meus amigos, depois eu vou vir buscar uma braba Mano, uma braba, eu queria pegar logo a Raul, tá ligado? Melhor M4 do jogo Quem joga CSGO sabe, mano A Raul é uma skin que valoriza eternamente, pra sempre É a M4 mais top E o fato dela ter aí a raridade de contrabando ajuda bastante A auxiliar muito, porque ela nunca mais vai ser gerada Eu quero abrir aqui essas caixas premium no Keydrop Porque eu gostei muito, mano Toda vez que eu abri a caixa da Lore, deu uma emoção diferente Então eu vou começar com a maior barata de 69 dólares Caixinha Serpent, a gente já vai mandar logo 3 aqui Obviamente tem chance de dropar a Fire Serpent Foi dropada uma aqui, mano É uma chance baixa, caiu já uma faca Chance de 0,1% Caiu o Minimal Wear 172 dólares, a gente tinha gastado 200 Vamos já mandar de novo aqui, cara É carinha, mano Ó, AK, AKM4 Nossa, F total, F Essa caixa não dá não Pra dar uma melhorada aqui nas coisas Eu vou abrir uma caixa Lore Cara, essa caixa é doideira Eu não tenho muito coração pra abrir essa caixa, mano É muita loucura Mas vou abrir uma O Minha Faca de 500 dólares Beleza, 500 dólares É, o preço da caixa Quando eu dropo o preço da caixa, eu até gosto O problema é quando a gente vem numa caixa assim De 150 dólares, por exemplo E aí vem um item de 100 Daí eu fico triste, mano Eu fico bolado O Espizinha O Espizinha é cara, mano O Espizinha é cara O Better Scare O Better Scare, mano 30 dólares 30 dólares, velho Não tô acreditando, mano Como que me cai uma skin? Não, não é possível É a pior skin, mano Eu vou abrir 3 Caiu a pior skin É significado que da próxima vez vai vir coisa boa E da próxima vez coisa boa Luva Beleza Melhorou, mano Mas o resto foi bosta Eu tô com 500 dólares de balance Eu vou segurar pra abrir mais uma caixinha lore aí no final A gente pode só vender a skin mais baratinha aqui, mano Skin de 20 dolinha Pra daí eu ter 500 dólares aqui E poder abrir a caixa lore Vamos lá pro upgrade Se você quiser vir aqui no Keydrop É só usar meu código Luguin aqui Pra ganhar bônus na hora de depositar Você vem aqui, ó Debaixo da grana Escolhe o método de depósito que você quer E a quantidade E manda bala É claro que no upgrade é onde a diversão acontece Só que hoje vai ser um pouco mais complicado Eu não dei muito lucro no começo Acabou dando um pouco ruim Vou começar com um upgrade de 40% Quando eu boto 40 eu devia ter colocado 50, mano Não é possível Mano, 40% 40% é a boa É a boa, mano É lá É lá que tá Porque 50, mano Eu às vezes não acredito Não dá certo Mais do que 50 não é pra mim não, mano Eu quero coisa mais arriscada Vamos tentar aqui, ó 37% de chance Quando a gente tá falando de alto risco É isso aqui, mano É isso aqui Para, mano Cara, eu tô vendo que o 47, 48 é o que tá dando certo Mano, ripei, velho Ripei Galera, essas três skins eu vou deixar aqui Que são skins boas Dá pra fazer upgrade Eu vou vir aqui e abrir mais uma caixa lore Essa aqui é tipo assim A caixa pra vir é uma skin boa, mano Eu preciso de uma skin cara Pra poder usar no upgrade Vai, caramba De quanto custa 500 doll Era melhor se tivesse vindo uma skin um pouco mais cara Tá ligado Mas, mano Se a gente conseguir aumentar um pouco Dá pra tentar Loucura, velho Dá pra tentar Dá pra tentar Pô, galera Sinceramente, mano Eu tava vendo aqui Não compensa muito pegar essa Raul Compensa muito mais Ou essa Dragon Lore Field Tested Ou a Aug Akihabara, mano E, pô 30% de chance Não é pouco Vocês me conhecem Vocês me conhecem, mano Eu vou tentar AWP, galera Eu já tô há algum tempo Querendo fazer um upgrade De meio maluco aqui 30% ainda é pouco Então, antes Eu vou só dobrar Essa minha luva aqui, mano Pô 52% de chance Não tem como errar, velho Não tem como dar errado Ufa Tamo com bastante dinheiro, mano E aí é aquela parada, mano Posso tentar uma vez Com 33% de chance Ou poderia tentar duas vezes Com 16% Que pra mim É bem mais complicado Vou falar sério Ideal aqui mesmo Era 40% A 50% de chance Mas eu vou testar, mano Eu vou testar Dragoloro Fio de teste É de Não, mano Não, mano Nossa, velho O bagulho parou do lado Mano, não Eu não tô acreditando Mano Pra mim o negócio Ia parar, velho Pra mim Acho que 1% a mais 1%, mano 1% ele parava, velho Galera Eu tô fazendo as contas aqui, mano Se eu tivesse colocado Uma skin um pouquinho Mais barata Eu acho que a gente conseguia, mano Eu acho que eu fui Na skin errada GG Até o próximo vídeo Um abraço Falou Tchau Tchau